A esse Primeira-Dama do Brasil, hoje eu tive acesso a um diálogo, porque eu conversei com o Fábio Weingarten, que foi secretário de imprensa da Presidência da República, e o Fábio me contou que ele foi o primeiro a dar notícia na sexta-feira para a Primeira-Dama Michele Bolsonaro da história do colar. Aí ela disse o quê? Eu não recebi, eu não sabia disso, e eu jamais pedi. E com o presidente foi a mesma coisa, ele ficou sabendo agora no fim, quase no fim do mandato, e mobilizou tudo para regularizar no patrimônio público esses presentes. Porque o tal colar não pôde ser regularizado porque estava apreendido pela Polícia Federal. Os relógios e caneta e tal, que devem ter entrado com o ministro, com imunidade diplomática, sei lá o quê, está registrado lá. O presidente foi a entrada, está na entrada, está na entrada, porque você entra e se pega. Antes de você entrar na mídia. Eu não tive esse desprazer. História traduzida. Todo dia inventam uma historinha para manter no ventilador. É uma espécie de desespero. Quando as coisas são muito simples. Recebeu um presente e nem sabia do presente. Não tinha a menor ideia. Nunca recebeu, aliás. E em recebendo, faria o normal, que é registrar. No patrimônio público. Por causa do valor. Óbvio. E simples. E claro.